Fala moda amiga! Vem comigo! Bom dia com alegria! Olha, estou indo aqui agora no shopzinho ali que tem e vou fazer uma filmagem com vocês ali e vou ali ver se eu compro o aparelho telefônico ali porque o meu está na hora de trocar já ver se melhora a qualidade da imagem para vocês aí e vou ver o que eu posso fazer lá se tem como eu filmar lá dentro do shopping não sei se vai ser possível como eu disse para vocês, tem a política também de não poder filmar em certos lugares e tal e a gente não quer infringir a lei de forma alguma eu quero fazer as filmagens para vocês mostrar aqui o nosso dia a dia, a quarentena como é que dá, se Deus quiser agora dia dois, agora sábado a meia-noite se encerra esperemos bem que isso não se prolongue que tenha certas normas se cumprir mas que tenha liberdade ao povo a voltar começar a trabalhar, mas com segurança e pronto, é isso, vou mostrar para vocês aqui hoje em dia está chuvoso, está fresquinho mas não dá para ficar à vontade só uma cabecinha de bola bola normal está tranquilo, apesar que a neguinha aqui está de blusa a Amanda está aqui sentada aqui atrás também e está de blusa bom dia pessoal mas eles é mais friando entendeu? um bocadinho de que eu mas vou mostrar para vocês aqui como é que está mostrar a estrada aqui o pessoal está devagar chuva é melhor você conduzir com moderação, não é verdade? vamos arriscar logo olha para isso como é que está o tempo lá mesmo um pouco tampado um pouco de deprida mas amanhã já descartei uns raios de som para nós de novo ontem o dia estava muito bonito mas não deu, vou gravar com vocês como eu disse, nós não estamos saindo tanto também assim nem nada para fazer aquilo que tem que ser feito não tem outra maneira de ser e aproveitando e fazendo esses vídeos curtos para vocês aí vamos lá estamos chegando aqui já no shopping tem que pagar as contas, né? todo final de mês ela chega, não é verdade? é por isso que tem que liberar o povo vamos trabalhar vamos trabalhar gente vamos aquecer a economia vou mostrar para vocês aqui estou chegando já aqui na entrada está bem escuro aqui dentro agora estou entrando aqui no estacionamento já já eu volto com vocês estamos aqui no shopping agora está tudo parado a leguinha está de máscara, viu? estou protegida eu também tenho a minha aqui no bolso também porque aqui também está tão parado aqui dentro do shopping que dá para o dentro ficar tranquilo entendeu? eu vou mostrar para vocês aqui como é que está tudo fechado aqui olha aí pessoal está tudo parado as lojas tudo fechado olha aí tudo fechado está tudo parado parte de cima ali tudo parado tudo fechado mas temos boas expectativas assim que eu sair daqui eu vou dar algumas notícias para vocês que eu acabei de me informar ali agora e vai mudar algumas coisas a partir do dia 2 sábado agora meia noite como já tinha dito antes só o mercado está aberto eu tive o mercado agora fui ali fui ali e aqui a leguinha aqui vai lá leguinha mostra aí o coisa que ele aqui olha lá peguei ali os telefones ali agora vou mostrar para vocês depois entendeu? e... pronto aqui está até fechado ali vamos voltar leguinha tem que dar uma volta é porque aqui não tem condição agora a partir de domingo algumas coisas o comércio vai começar a voltar faseadamente como eles disseram e... pronto vamos aguardar agora aqui a partir de domingo essas lojas vão estar todas abertas já a maioria delas e é isso que importa vamos voltar ao normal pessoal já é a altura vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar o movimento maior está aqui nessa zona no supermercado quer ver? a maior concentração de pessoas está aqui no supermercado pessoal está vendo? vamos ali encontrar com a Amanda agora e pegar nossas cofras também para nós ir embora tem muita coisa para fazer hoje ainda vamos lá olha a Amanda ali a Amanda já vem ali encontrar com a Amanda ali o cachalho se marca ela soma ah é aqui ó vou pegar a ração olha a Amanda aqui vou pegar uma ração para a mercadela aqui agora também e vamos com essa gente e embora tem que achar a lucimar também meu Deus do céu acha uma outra some Jesus tem misericórdia cadê a mulher aqui atrás de mim está ela aqui meu pai achei eu chego no supermercado eu sumo vamos pegar aqui as coisas meu bem vamos lá até já pessoal eu andando aqui atrás dessas mulheres meu Deus do céu gente olha a brincadeira não é fácil não eu não sei que a mulher doceira desse jeito no supermercado não sei tem nem pode ela ver na vanda pode ser meu amor eu não sei com vocês mas quando eu vou para o supermercado eu vou te contar uns 3 cabelos brancos na cabeça aqui pessoal toda vez não é fácil mas vamos lá acompanha aí acho que a Guaz resolveu ir embora vamos lá ver se eu tenho sorte até que enfim chegamos na fila pessoal ô louco não Neguinha olha já estou aqui com a já estou aqui com a os telefones já está aqui já peguei um telefone para a Neguinha também carinho Neguinha não pode ficar sem telefone não né Neguinha pois eu mereço nós de quantas quem grava sou eu algumas compras não aqui vamos passar ali em outros supermercados porque a gente tinha tudo nós pedimos aqui olha com a ciência pode contar quando eu saio de outros supermercados é uma bênção ô maravilha olha vem comigo pena que as lojas estão fechadas viu graças a Deus Deus é bom em todo o tempo vamos embora então pessoal vamos sair daqui agora vamos embora então pessoal vamos comer olha saí do supermercado como eu disse já fui na Vodafone já peguei o telefone já fui no supermercado passei no supermercado passei no supermercado ali passei em outro supermercado ali entendeu? e estou indo pra casa agora vou filmar aqui um bocado pra vocês aqui a estrada pra vocês verem aqui já saiu até um solzinho o tempo já mudou ao pé do litoral é assim enquanto você bora pro outro litoral tá vendo? é desse jeito vem comigo o tempo já melhorou tá vendo né? muito bom vamos que vamos então pessoal olha tive que passar aqui na casa de minha filha com o parceiro que estava no supermercado ela me ligou e eu me trazia umas coisas pra ela aqui também agora estou indo embora pra casa mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui é vai ter as mudanças eu fiquei sabendo como eu falei pra vocês lá no shopping aquela hora eu tinha que ficar sabendo as notícias vai ter umas mudanças sim e deixa eu ligar aqui um carro que barulho aqui vai ter as mudanças e inclusive na praia esse verão esse ano a praia não vai ser liberada como é todos os anos as escolas vão ter menos alunos por sala de aula né? é normal aqui também isso acontecer já estava à espera disso também e e as igrejas não vão poder ter reuniões de pessoas assim em grande quantidades porque eles também dizem que a princípio não vão permitir isso vai ser faceado né? eles vão liberando aos poucos também a gente já estava esperando isso também mas as demais coisas os pequenos comércios principalmente vão ser todos abertos né? as grandes superfícies já estão abertas com o supermercado farmácia essas coisas assim e tudo e olha está seguindo o fluxo normal então né? a gente já estava é... precavendo por isso tudo então não vai bater esse modo nem nada não vai pro... a quarentena realmente vai encerrar dia... dia 2 agora sábado à meia-noite mas vai ter essas pequenas restrições e é isso entendeu? agora eu vou pra casa mesmo pessoal já estou cansado como diz o outro chega de rua hoje as mulheres me cansou o supermercado ei mulherzada benção de deus ô glória vamo embora então vamo subir vamo que vamo vamo vou ligar aqui agora pra gente ir pra casa vem comigo e aí vem e aí e aí então pessoal então olha Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer para vocês também, vai haver uma subida de temperatura esse final de semana e vai começar a aquecer, como eu falei para vocês. Inclusive, eles dizem que vai ter certas restrições também, como teve na Páscoa, você não vai poder sair de um conselho aqui para o outro. Que no caso, aí no Brasil, de um bairro para o outro. Você vai poder ficar só na sua zona, no seu bairro, circular no seu bairro, entendeu? Você não vai poder sair de seu bairro para outro bairro, você quer saber? Isso porque diz que a própria polícia adubiária, como se diz aí no Brasil, e tudo, aqui no caso também tem a PSP também, e estão com medo dos portugueses, da reação dos portugueses, como é que eles vão reagir, pensar que está tudo liberado e começar a sair tudo para a rua. Porque no começo aqui, quando começou a... Perto de começar a quarentena, falou para o pessoal ficar em casa, o pessoal correu todo mundo para a praia. A praia lotou. Por quê? Porque foi um final de semana de sol, estava tempo bom, e as pessoas em vez de estar em casa e tudo foram todos para a praia. Então foi aquele caos, entendeu? Então, como vai ter esse aquecimento agora, esse final de semana, eles vão estar marcando em cima. Então, vamos estar atentos, né? Pessoal aqui, a malta amiga aqui de Portugal, a malta amiga aí do Brasil, olha, um bom final de semana para vocês. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho lá. Não esqueça de dar like não. Estou contando com vocês, ok? Tamo junto até o final. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Dá tchau, mana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau.